E aí galera, pretzel mais mega rampé? E aí Alan, que loucura, você gosta de um pretzel véi? Sério? Pretzel? Olha, é bom hein véi Mega ramp? Mega ramp Será? Quem é o criador? Turismo R, eu não sei véi, quem é o criador? É o Marvin? Uh, pior que deve ser hein Ah, esse Mike é o todo loucão gente, é o cara Eu vou postar aqui 100zinha só pra você perder Mike Ah, sai fora véi Ah, sai fora o que rapaz? Apostar 100zinha em quem véi? Em você Só pra dar aquele azar, sei que é a Lurucubaca né O que você achou da cor do meu T20 véi? Cadê o teu T20 véi? T20 véi Procura aí véi, procura aí veja Cadê ele? Tá todo ali rapaz Ah, você tá lá do outro lado véi Ah, primeira pessoa que isso véi Ó, é o T20 prevalência aqui ó Tenta empurrar filhão, tenta mesmo Ah, perdi o checkpoint véi Já me pegaram aqui na minha rabetta aqui véi, já era Tô louco Ah, as caras são falta de respeito véi Eu fiquei tentando achar teu T20 ali véi, perdi véi Que loucura hein Eita mano, essa mega rampa aqui insana hein véi Ah, não me derrubou véi, sai fora Seria uma pena se eu rodasse o cego agora sim Nossa véi, se se encostasse hein Sai fora hein véi Fui Ah, viu a cor do T20 agora hein Ih, mas é pra trás velho E o Vítero T20 tá interessante hein ó Tem uma cor assim diferente né galera Diferente do usual Usual né Ah, olha isso galera Os caras é vacilo né Não deixam passar Os caras é vacilo né Nossa que rampa louca véi Nossa senhora véi What Tá todo mundo muito veloz, muito rápido Vou até ver no velocímetro do carro aqui véi 160, 170 gente Olha isso bicho 170 milhas gente Ah véi 170 milhas por hora Que que é isso hein véi Eu fiquei assim abismado né véi Você ficou abismante véi Ui Vai Ah, eu fiz o wallride de errado aqui véi Que isso Eu marco a purpurina ali Ui Purpurina Ai Nossa só prevaleci hein Prevaleceu Prevaleci gente São duas voltas não Sei lá véi Você que criou Pocada Tem segundinho véi Pô esse wallride é semi interessante véi O bolo fofo ali véi Que você passa né Pô mas a descida véi Coloca em primeira pessoa pra você ver 170 milhas por hora véi Caraca véi Ah esses caras vão vir me rodar véi Ó são um nerdão Não roda aqui Quem que é o Você é o Renan Não roda rapaz Vou rodar a arma Oi Grande O The Jokerzinho é o cara né véi Porque ele joga limpo até onde eu sei né véi Ah até onde você sabe véi Ah não véio Não acredito mano Errou? Você errou? Não acredito que o carro ficou preso Alguém me encosta Nossa valeu Valeu o vacilo Esse Renan se lascou É bem feito Não 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 cai Não cai Não cai Ah meu carro também ficou preso Céu Onde que eu imagino Sim Bem aí mesmo véi Nossa eu tava em primeiro Agora que eu ia acabar Ah Ah eu tô subindo Eu caí pra quarto Boa gente Esse é o tal do mula Vamos ver de novo ó 170 Ah agora não pegou 170 Que loucura gente O Jork pegou hein véi 170 mesmo Aqui é bom até não acelerar tanto Esse wallride né véi Sim sim Aquela freadinha de raiz aqui ó Dá Dá freada aí véi Não precisa tá tão insano não pra fazer Esse wallride véi Não foi hein Ah Explodindo tudo véi Me ajuda aí Para véi O carro cai de lado explode Que dica É carro de papel né gente Eu blindei essa porcaria pra que véi Eu blindei pra que véi Brindou pra nada Brindou pra nada Sério mesmo Ó o cara que joga Ih o Jork prevalece Quem joga sujo né véi O Renan ali rodando geral Tá em primeiro véi Que isso véi Que troço zoado Eu dei duas vezes wallride E não peguei o checkpoint véi What the fuck Já acabou Ah sai daqui véi Sai daqui véi Pô mãe comecei assim Se deu mal hein O que que é pra fazer aqui véi Ah nossa que zoado Que zoado Não negativo gente Você tava rodando eternamente É eu fiquei girando eternamente Aquela porcaria véi What the fuck Tipo essa corrida É nonsense gente Nonsense tá ligado Você quer fazer uma repeteca aí ou não Vamos repetir esse troço Mas também tem que ser modo fantasma De moto Seria interessante moto Se não tivesse wallride Pior né véi Caraca que zoado Ah essa corrida aconteceu tudo véi Fiquei girando Fiquei preso na parada lá Você ficando girando igual girota assim véi Eu fiquei preso na parada lá gente Que loucura Eu também Lá em cima lá Lá em cima véi Lá preso naquelas Aquelas garras Tá ligado aquelas garras Eu também fiquei Mas eu não entendo como você ficou girando Nesse wallride Ah fiquei girando véi Ué Tipo tinha que subir pra cima ali pra Né Pegar o checkpoint Eu fiquei indo lá Embora que você tava feliz né véi Ou não né Ah velho Eu tava feliz na primeira volta Na segunda eu tava infeliz Poxa vida hein Poxa vida Eu vou trocar de carro agora também Eu também De turismo Mentira Ah esse cara ia rodando todo mundo Tem que sair daí hein Renan Ah sai daí véi O cara quer prevalecer Vamos lá Vamos repetir a parada aqui ó Repetir porque agora eu vou Coloca o fantasma hein véi Eu quero o fantasma hein véi E eu vou bater o recorde Qual que é o recorde gente Coloca o recorde mundial É a volta da nossa corrida aqui ó né Sim Vamos lá Ih só um do manhã em C véi O cara tá meio que dormindo ali né véi Tá ele tá tipo você na live lá sério Ah sai fora véi Sério gente Gente que vocês viram eu dormindo numa live stream véi Inclusive galera a live tá gravada aí ó Oxi Vamos lá assistir gente a live foi insana Foi mesmo E faremos mais em breve né véi Live stream é É live stream né véi É aquele bate papo Aquele calor né véi Da conversa assim Com certeza Aquela coisa gostosa né Fantasma mãe né Vamos lá então gente Vamos Vamos desbancar aqui esses modinhos aí véi Jokerezinho sempre carbonemes né véi Sempre carbonemes Mas vamos lá Vamos lá né véi Que carro que você vai véi Eu acho que eu vou com o Entity véi Ou sei lá né Que que você acha Cara eu vou com o Zentorno É mesmo Vamos Vamos nós ver com o Zentorno então Eu vou véi Eu quero ver ele nessa descida véi O Zentorneira nessa descida vai ser louco véi Sempre aquele milzinho de raiz hein gente Olha ele né Estou pronto para jogar Ah mas estou Agora eu quero ver o Bradson me rodar aqui véi Sai daí Sério Olha todo mundo ali com o Rod of the Road Inclusive Será que o meu tá Não meu não Não sou assim né Vou colocar ali no meu Osh Falou Não sou assim Ih pior que o T20 aqui prevalece hein véi É Uma arrancada tá ligado É o Osiris que prevalece É o Osiris né Ah mas está tudo tudo bem igual Olha só Que louco véi Que isso mãe Sem brazão hein Oh estou insano aqui véi Cuidado gente Nossa Nossa Sai voando Sai voando Sai voando Ah poxa vida Não Vai 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 Corre Você não pegou o time da parada véi Não peguei o time da parada não Vamos gente Outro caiu ali Isso Felipe Game O cara teve de ré véi De ré como assim Ré no Kibe Tivemos na ré no Kibe Sou eu em segunda hein Ah nem vi Ah eu não vou ver no cidade não Nossa mãe também não vou Não vou não Vai rapaz Corre 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 Os caras estão vindo Não Dá aquela freia de raiz Aqui né Pra não ficar rodando Que nem um tolo Nesse Wallride Que nem um louco Da cabeça né Ah eu também dei a volta Viu É mas é no vermelho né Ah explodiu Isso Não explode Wallride Grande isentor Não deu duas voltas no Wallride Eu dei duas voltas Você caiu no conto Eu caiu no conto E na primeira volta Eu tava pensando Nossa como se o Mike é tonto Assim de dar duas voltas Eu falei Que o troço é insano né Boa Corre rapaz Agora é o recorde hein Agora é o recorde Agora tem que ser o recorde né Olha como é que você fez ali Pra não sair voando ali velho Ah eu freiei um pouco antes Você foi pelo lado direito Pelo lado esquerdo Por onde? Pelo esquerdo Pelo esquerdo Mas eu freiei né Não é aquela freia de antes Ai quase velho Faltou um pouquinho Menos de velocidade E eu consegui Vai logo vai logo Eu vacilei velho Mas tá bom tá bom Ih eu também passei agora Não faz isso Vira Isso Vamos Boa Prevaleci agora hein Vé Ainda consegui manter aqui Vé Vai vai O cara buzulando na volta O Marco 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 Caraca vai tá muito rápido Esse carro Não Pior que ele não Ele não pega Tanta velocidade Quanto Na corrida padrão né É Lá pegava mais Bem mais Nossa Mas você entra muito louco No seu ride aqui Muito Muito louco Vé Ah caído All right Droga Isso Ferrou Corre rapaz Caiu Ficar em quarto Os caras estão tudo loucão aqui Gente Os caras estão prevalentes Prevalentes Tudo sedento aqui Tudo sedento aqui Isso sim Olha lá Bati Droga Grande Olha Rapaz Eu acho que a volta foi boa Hein Ah tem que ser Tem que ser Tem que ser uma volta boa Com certeza Olha isso Não tô mais conseguindo passar Que loucura Gente Como assim Sério que eu tô sentindo O cheiro de NC No ar Você já tá até manjado Na parada Pior Estou calejado Diga-se De passagem Olha lá Abriu contagem Olha lá De novo Olha lá Meu Deus Ah não Não faz eu tomar isso Não Não explode Não é possível All right Tão simples Me travar Aqui Em segundos Você travou Olha Videou o quelezinha Oxi Carbonemys Don't have proof Rapaz Hoje Hoje não é meu dia Hein galera Ah Se bem que você ficou em segundos Na outra não É Na média Na média Meia boca Meia boca Na média Saiu mais ou menos Que loucura A volta foi boa Deixa eu ver Quanto foi as voltas Quero ver Quanto foi as voltas Grande Zentorno O Alan Não se deu muito bem Com o Zentorno Não Não Zentorno pra mim É osso É osso Doido de voer Olha lá 1 e 25 Caraca Desbancou Até a próxima Falou Falou Tchau Tchau, tchau.